E aí, meu povo, tudo bom? Como é que estamos? Espero que vocês sejam bem, sejam bem-vindos aqui ao canal. Quero avisar vocês que já temos um novo número de WhatsApp. Se você deseja fazer consulta comigo, me consultar, conversar comigo a respeito de consultas, entre em contato aí com o WhatsApp, tá? Bom, gente, qual o nosso tema? O tema é... Estão falando, né? Pelo menos foi o que colocaram pra mim, que Genhaman está com alguns problemas com os produtores de Viola 2, porque não estão passando pra ele, repassando pra ele direitos audiovisuais, né? Talvez seja de Viola 1, né? Não estão pagando e o Gen tá reivindicando isso, inclusive os advogados de Gen, segunda pessoa, né? Então, já estão atrás dessa história. Então, o pessoal quer saber se isso é verdade, né? Será que é verdade que a produção de Viola Comemari tem deixado de pagar os direitos audiovisuais do Genhaman? Então, vamos embora saber, né? Então, é isso. Esse tema estava lá na comunidade do canal e eu tô pegando quase todos os temas, digamos que 90% dos temas. É só um e o outro, assim, que eu tô... Não acho que faz sentido ou alguma coisa nesse nível, mas a maioria sim. Então, vale muito a pena você deixar a sua sugestão lá, porque com certeza eu vou trazer por aqui, tá? Então, vamos lá, vamos saber se é verdade que a produção, né? De Viola Comemari tem deixado de pagar o Genhaman os direitos audiovisuais. Existe alguma pendência entre o Genhaman e a produtora, né? De Viola 2, Viola 1, Viola 2, vamos saber isso. Bom, enquanto a gente tá embaragando aqui, eu quero comentar uma coisa com vocês. No último vídeo que eu fiz aí de um ex-casal, o pessoal falou, Ai, Liz, mas eles já estão mais juntos. Gente, olha só, o que me pedem eu faço. É a curiosidade de um fandom deles, antigo. Eles queriam saber, né? Se esse casal ainda poderia estar junto, o que que ainda sentia, se restou alguma coisa ou não, entendeu? Pode não ser a sua curiosidade, mas é a curiosidade da galera. Então, vambora respeitar, né? A pessoa perdeu um tempo, foi lá na comunidade, deixou o tema, reforçou comigo no WhatsApp. Então, por que não fazer, não é? Pode não ser a sua curiosidade, mas é a curiosidade do outro. Vambora respeitar, repito as minhas palavras. Vamos ver. Jayaman está tendo problemas com a produção de Viola Comemari. A produção de Viola Comemari tem deixado de pagar os direitos audiovisuais para Jayaman. Vamos ver se existe alguma pendência entre eles. Vamos lá. Oxalá. Ó. A rainha de pentáforos, o enforcado e o rei de espadas. Olha, provavelmente tem alguma pendênciazinha aí, tá? Alguma coisa não está assim, flagrado já. O enforcado já fala sobre isso, né? Vamos ver, vamos ver o que que está nos traz. Já sai o rei de paus aqui, boladão, nove de copas. Rainha de pentáforos, sete de paus. Sim. Olha só. Aqui me fala de uma briga, né? O sete de paus é a briga. Ih, rapá. Quarto de espadas. Confiabilidade. Peraí, gente. Deixa eu terminar de ver. Desejam. E a unidade. Então, olha só. Sim, existem alguma... Não sei exatamente, gente. Porque o tarot, às vezes, ele não é tão... Tão direitinho assim. Não nos dá certos detalhes, tá? Mas o que eu vejo aqui é que há, sim, alguma pendência, tá? Alguma coisa está faltando. Isso não quer dizer que o diamante está tendo uma briga. Por enquanto, ele está mantendo a unidade, tá? Mais um quarto de espal. De espal é ótimo. De espadas ali. Com o sete de paus, eu diria a vocês que existe uma briga veladinha, né? Aqui me fala da satisfação dele de trabalhar. Aqui, olha só. Esse tarot, ele é diferenciado, tá, gente? Ele fala assim, olha. Ele já traz as traduções dele. A satisfação, a ambição, a confiabilidade e o desejo. Isso quer dizer o quê? Que, por enquanto, ele ainda não tem nada, assim, tipo, já tem nem processo, já está brigando. Não. A coisa está... Existe uma insatisfação, certo? Mas ainda não há um processo, uma reivindicação mais forte, talvez uma cobrança. E aí, meus direitos doutorais, né? A equipe do diamante, os agentes do diamante. Mas ainda não há uma briga judicial em relação a isso, tá bom? Então, aqui, basicamente, é isso. Não vejo aqui uma pendência judicial já, né? Algo assim, né? Mas existe uma insatisfação em relação a alguma coisa. Pode ser que sejam essas coisas de audiovisuais, direitos, né? Pode. Mas pode ser outras coisitas mais, tá? Fato é que existe alguma coisa que não foi repassado ainda, tá? Trazendo uma insatisfação. Mas ainda não uma quebra de unidade ali dele com os produtores, os diretores, sei lá o quê, né? Com quem está produzindo isso aí, tá bom? É isso. Beijos. Tchau, tchau, gente.